Ai meu Deus! Ai gente, eu queria entrar aqui A gente tá tomando café da manhã E o outro tá lá, ó Olha o prédio Ai ele vai entrar aí Ai meu Deus! Meu Deus, o seu cabelo tá aqui na nossa casa Oi! Acho que a gente vai dar uma fruta Tá limpando Não, deixa eu cair, pode deixar Ó, agora foi Tá Tentando pegar meu dedo, tá lá no fundo Olha que legal Olha onde quiseram parar agora Ó os dois Aqui no quarto, ó Os dois Não são oito horas ainda Eles estão aqui, ó Já comeram banana E agora vieram aqui Dar uma espiada no quarto Nós vamos fazer o primeiro